Sherry, vamos escolher um lacinho pra combinar com o seu vestido? Esse, esse ou esse? Qual que você quer? Qual que você quer? Esse? É? Então deixa eu colocar. Hum, que linda! Muito bem! Vamos brincar de unidunitê? Vamos? Unidunitê Sala, sala, me, mi, gue Muito bem! Senta, senta, senta Pra terminar então, gira, gira Tá bom! Tá bom! Tá bom!